Se classificar é muito bom, se classificar em primeiro lugar é melhor ainda. Consolidar o trabalho que vocês fizeram desde lá do Rio até a temporada deve ser muito prazeroso. Agora, junto com isso, vem a responsabilidade também, né? Amanhã é o primeiro, vai pegar o Fogo da Paraíba. Enfim, qual é o saldo, o balanço que vocês fazem do trabalho até aqui e daquilo que vocês pretendem para esse novo campeonato começar agora? Boa tarde. É verdade, né? A gente, primeiramente, traçou o primeiro objetivo, que era classificar. Independente se fosse em primeiro ou quarto, o importante era a classificação do Amata Mata. Mas, graças a Deus, antes de acabar essa primeira fase, três rodadas antes a gente tinha conseguido a nossa classificação. E na última rodada a gente conseguiu, realmente, chegar na primeira colocação. Era um dos objetivos também, ficar em primeiro ou segundo, pra trazer o segundo jogo do Amata Mata pra casa, diante do nosso torcedor. Então, eu creio que até aqui, realmente, tem sido bom o trabalho, mas é uma frase que eu escutei muito tempo atrás, né? Não chegando em lugar nenhum, não ganhamos nada ainda, e eu creio que a equipe tem consciência disso. É importante manter os pés no chão, né? É importante manter os pés no chão, né? E saber que vamos ter um jogo de 180 minutos mais agréscimos, mas manter o foco, não perder realmente o foco. Eu creio que, pela experiência, pela maturidade que tem a nossa equipe, não vai subir pra cabeça essa primeira colocação que sabe que as coisas se resolvem dentro de campo. Então, muito obrigado, é muito obrigado, muito obrigado! Tiamo! Tchau, boa tarde! Tchau, boa tarde! É, até sobre essa sua experiência, né? Você jogou bastante os títulos do Nordeste, você é de lá também, né? Então, um monte que cresceu vivendo toda essa tradição de futebol do Norte e Nordeste. É, o que que espera o Botafogo por lá, acho, agora? A gente, com certeza, vai pegar um estádio lotado, né? A paixão do povo brasileiro pelo futebol e o Nordeste, realmente, quando chega nesse momento, a torcida comparece logo no estádio, se empolga bastante. Então, eu creio que a gente vai esperar, tem que esperar realmente esse apoio da equipe do Botafogo, mas eu creio que quando o professor montou essa equipe, ele montou pessoas rodadas, mesclou bem a equipe, eu creio que o importante é a gente não olhar para a torcida, não olhar para o ambiente que importa todo o mar da mata, principalmente no local onde você sabe que o povo é apaixonado e deixa muitas vezes até de comprar comida para comparecer aos estádios e manter o foco no nosso trabalho. A gente não precisa mudar a nossa rotina, mudar tudo o que a gente vem fazendo. A primeira colocação não chegou à toa, chegamos com trabalho, com empenho, com muita união, o que é importante nesse momento, momento de pressão, se houver durante a partida, você estar unido para que o companheiro levante, ajude e fortaleça, porque nesse momento tudo de positivo, tudo de bom vale para que a gente possa fazer uma grande partida e esse Deus já trazer um bom resultado para a casa. Tiago, você já jogou contra o Botafogo lá na Paraíba e disse sim, o que você pode passar para o restante do elenco, de ajuda, como que é jogar lá, o que você pode passar para o restante do elenco? Não, o futebol é a mesma língua aqui no sul, no nordeste, no sudeste, o importante é você não perder o foco, o foco nem a concentração e procurar colocar em prática o que vai ser trabalhado durante a semana. Eu creio que a nossa comissão técnico, o professor, já tem tudo montado, vamos trabalhar para que a gente possa colocar em prática. Vai depender da semana, uma semana boa de trabalho e colocar em prática o que a gente vai trabalhar durante a semana. Eu vejo que a gente vai estudar bem a equipe deles, assim como eles vão estudar a nossa equipe também, natural isso, hoje no futebol. E é o momento, não adianta a gente querer ficar pensando muito no que vai fazer e colocar em prática durante a partida o que foi trabalhado durante a semana. E que a gente possa, se Deus quiser, levar, fazer um grande trabalho, um grande jogo, e conquistar um resultado muito bom para, se Deus quiser, conquistar a nossa vaga em casa. Joguei contra, né? Joguei contra, eu creio que com o Botafogo só amistoso. Porque as séries que eu disputei pelo Santa Cruz, pelo Nau, acho que eles não estavam. Então, foi o mais amistoso, e agora vai ser realmente pela competição nacional. Thiago, futebol é decidido dentro de campo? Vocês vão enfrentar um time que vem de uma investigação séria, futebol, corrupção, esquema de entrega de resultados, manipulação de resultados, e tudo isso ainda pesa sobre eles. De alguma forma, vocês têm alguma coisa nesse sentido, de que forças ou contas possam atuar no entorno desse jogo? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Eu creio que não cabe nos atletas nos preocupar com isso. A gente sabe que a gente, quando acontece isso, se acontece, a gente é afetado diretamente no campo, a gente que está ali no calor do jogo. Mas, essa questão, quando a gente passa para quem está acima da gente, pela diretoria, por quem mexe nessa questão, a nossa preocupação tem que ser no futebol. Se a gente se focar para outras áreas, para outros momentos, pode atrapalhar o nosso trabalho. Então, a gente não vai procurar nem pensar nisso. Eu creio que é um momento tão importante desse para as duas equipes, para o futebol nacional. Eu creio que a visibilidade que vai ter essa partida, não só essa, mas as outras, os outros matamados também. Eu creio que não vai ter problema. A gente acredita sempre no correto, no que é certo, no que é justo, para que prevaleça o grande futebol. Tiago, imagino que vocês já tenham acesso a esses dados, já vinham estudando todas as equipes lá do outro lado, até porque ainda não tinha certeza de quem seria o adversário. Mas a gente estava dando uma olhada lá, vimos em relação à campanha do Botafogo da Paraíba, que é um time que perdeu só uma partida em casa, tem 66% de aproveitamento lá. O Botafogo tem um aproveitamento muito bom jogando fora de casa também, é um ataque que funciona. Ana, como é que vocês estão olhando para isso? E eu sei que você é um cara que vai ser muito cobrado para não tomar gol, porque vai ser muito importante isso, e acima de tudo fazer também, né, pela vontade do gol fora. É verdade, né, já passam muitas coisas assim na cabeça, individualmente, né, eu creio que para o goleiro é excelente, excepcional, você voltar para casa sem tomar gol. Aconteceu na última rodada agora, é muito bom, é prazeroso. Mas eu creio também no poder ofensivo da nossa equipe, né, ele já mostrou, né, tanto que se a gente olhar pelo nosso saldo de poucos aí, se eu não me engano, é o melhor do grupo. Então é, esse pouquinho é juntar tudo isso que a gente fez, né, e aí um pouquinho mais, porque um jogo como esse, o Matamato, requer mais, o que você puder tirar de si, né, do grupo, realmente nesse momento é válido, né. Então eu creio que eu vou trabalhar para isso, né, pedir capacidade a Deus, sabedoria, né, se não tomar gol, nossa, vai ser muito bom, porque eu creio também que nós aqui temos capacidade e qualidade para quando ele tem um gol na frente. E é isso, a gente tem que, né, trazer a memória que pode nos dar esperança, né, as coisas boas, os jogos, não, não, como os gols, o que a gente fez, né, e juntar tudo durante essa semana, o que vai ser feito, o que vai ser conversado, se concentrar, focar e fazer uma grande partida. Não é isso, a gente tem que ficar também muito, pensando muito, remoendo, né, isso, é coisa de trabalhar, então as coisas têm que ser equilibradas. Bom, Thiago, você falou que a turma do Nordeste acaba botando o Stades, né, desse costume, a Botafogo não vem, não compareceu em grande número nos primeiros jogos, nos últimos teve, não, compareceu até um pouco mais. O que você espera do Stades do Botafogo e qual a diferença das duas torcidas? Não, eu creio que a gente tem visto o apoio do torcedor, né, a gente, nas últimas partidas, né, o apoio, no próprio empate que a gente teve contra o Operário, saímos aplaudindo pela torcida, né, a gente crê que Ribeirão e tudo vai estar aqui nos apoiando, né, eu creio que esse estágio a gente, né, vai ver diferente, a esperança é essa, a gente convocou o torcedor para que venha nos apoiar realmente, porque faz a diferença, né, o apoio realmente do torcedor, né, e eu creio que vai ser diferente, vai ser diferente porque é um momento único, né, e que a gente tem buscado, tem trabalhado, né, para chegar nesse momento, né, foi colocado desde o começo do ano o objetivo principal do Botafogo, né, no clube centenário, e a gente crê, dá essa lei do torno ao nosso torcedor.